Olá, eu sou o pastor Nelson Rony Cabo da Polícia do Itá. Nós continuamos aqui dentro do HGP. Então, cala a minha, olha, pede aqui, meu filho. Olha o teu engenho aqui, como é que ele tá aqui? O leito quer pra ser quatro pessoas, quantos tem aqui, ó? Três, seis, dezesseis pessoas, praticamente dezesseis aqui dentro. Pega lá, meu filho, tá com medo? Não tá, não tá me dando trabalho demais, meu filho? Então tá aí, o pessoal, a saúde tá um caos. A saúde tá um caos e o povo tá pagando o preço. Eu já tô vindo de Paraíso agora, lá em Paraíso só tem um médico ortopedista, os outros, tudo pediu demissão. Tá um caos, lá não tem médico para isso. Se tiver alguém passando por qualquer outro problema de fiteria, qualquer lúcia, morro de prisão, de vento, qualquer coisa, não precisa nem ir pro hospital, não. Porque lá não tem, não só tem um topedista. E tá aqui, o pessoal que tem, tem gente já há vários dias. Nesse aqui já tem mais de dois dias, tem... Nesse aqui tá quantos dias? Catorze? Catorze dias e assim é sucessivamente. Então, tá um abandono, tá um caos. Nós queremos uma solução. A imprensa não vai mostrar isso aqui, não. Mas eu venho, eu não tenho rabo preso com o bandido. Eu não tenho rabo preso com o bandido. Fazendo parte da patrulha de mancha quadrilha. E vamos continuar mostrando a verdade. Doa quem doer. A saúde tá uma calamidade. O povo aqui, eles... Entra 25% pra saúde, do orçamento da União. Então tem que ter dinheiro pra saúde. Tem que ter leite pra esse povo. Porque gastou milhões pra construir esse hospital. Desde o governo passado, vem roubando dinheiro. Esse ladrão, ninguém faz nada. E o povo tem que pagar. Mais uma vez, o povo entra na B. Então tá aí que Deus vai te dar em dobro, seus bandidos. O que você desejar pra mim, em nome de Jesus.